Eu sou maduro, eu sou maduro Eu sou maduro, eu sou maduro O vaqueiro está atualizado, o vaqueiro vira um playboy O vaqueiro está estourado O vaqueiro está atualizado, o vaqueiro vira um playboy O vaqueiro está estourado Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou maduro, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos o boicamão Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos o boicamão Esse é meu cavalo, chicota é meu cartão Decentas gamãs de ouro tem aqui no meu cordão Mulherado enlouquece quando chego na cidade Vejoso fica doido, porque já sabe Que o vaqueiro está atualizado O vaqueiro vira um playboy O vaqueiro está estourado O vaqueiro está atualizado, o vaqueiro vira um playboy, o vaqueiro tá estourado O vaqueiro está atualizado, o vaqueiro vira um playboy, o vaqueiro tá estourado O vaqueiro está atualizado, o vaqueiro vira um playboy, o vaqueiro tá estourado Meu forte abraço pra nossa amiguinha, o Airon, vai proíbe, viu? É o Airene Estúdio de Estouro das Panas aí do meu Pernambuco Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama, a mulherada vai beber e sou eu quem vou pagar Sucesso novo do meu parceiro Cacará, da banda Canarias do Reino Vou dar um grito aí, quem for da vaquejada, quem gosta de mulher e cerveja gelada Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro Vou dar um grito aí, quem for da vaquejada, quem gosta de mulher e cerveja gelada Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber e sou eu quem vou pagar Vou dar um grito aí, quem for da vaquejada, quem gosta de mulher e cerveja gelada Vai beber sem parar, hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber e sou eu quem vou pagar Eu for solteiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro Vou dar um grito aí, quem for da vaquejada, quem gosta de mulher e cerveja gelada Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que vem pra curtir a pegada de um vaqueiro Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber e sou eu quem vou pagar Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, o voqueiro derrama e a mulherada vai beber e sou eu quem vou pagar Bora pro grande Mateus, divulgações Ô cara rochado, segura Porrozão, selo de aça ao vivo Porrozão, selo de aça ao vivo Segura, bora bebê Vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Forte abraço pra meu amigo Airon Do Arena Estúdio Segura! Meu amigo, o conselho que eu te dou Nunca se não viu Antes eu saía da balada E agora é só confusão, viu? Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou cara hasteado, cem por cento vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou cara hasteado, cem por cento vigiado Bora bebê, vou não Não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê, vou não Não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Meu parceiro, Helio, de Lagoa de Roça Corró largado, aquele abraço Fiquei um alô de divulgações De Hamaiana Meu amigo, o conselho que eu te dou Nunca se não viu Antes nós vivíamos na balada E agora é só confusão, viu? Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou cara hasteado, cem por cento vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou cara hasteado, cem por cento vigiado Bora bebê, vou não Não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê, vou não Não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Música 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 Mais um sucesso com porração em cela de aço Música Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Solte a nossa Ai Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Só já nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Só já nossa Ai, 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 ai Sorte a nossa Ai, 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 ai Sorte a nossa Eu vou me dar o tempo Pra irritar as minhas confusões Pra irritar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Esperando aqui nesse sofá Meu quantas horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro paga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Só não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Pincela de arsa ao vivo Pra você curtir, dançar e se apaixonar Vem! Vou me dar o tempo Pra irritar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Esperando aqui nesse sofá Meu quantas horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro paga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Meu parceiro Sidney Nosso amiguinho Mozes Lá da rádio Do Itacais FM Tamo junto Segura Vou me dar o tempo Hoje eu quero um dia Dia disso sei que eu quero mais Sentir o cheiro dela Estou que nem me lembro mais E tudo que eu quero mais E tudo que eu planejo Acorda cedo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera se a galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em sono As luzes estão piscando O paredão tá tocando O paredão tá tocando Sala de aço e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, pingue e foguete Agora meu parceiro é só parra, pingue e foguete Bora meu parceiro é de Naldo da Audio Center Forte abraço, forrazão Sala de aço ao vivo Hoje eu quero um dia Dia disso sei que eu quero mais Sentir o cheiro dela Estou que nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em sono A luz está piscando O paredão tá tocando Sala de aço e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, pingue e foguete A luz está piscando O paredão tá tocando Sala de aço e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, pingue e foguete Ao vivo pra você Forza um selo de aço Senhor Espanha de ouro Carvalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Vaqueiro estourado Porrozão, selo de aço ao vivo Meu parceiro Robert Val Impressado, desenrolado Segura O vaqueiro estourado O vaqueiro ostentação Ele tem dinheiro É o filho do patrão Do fazendeiro No final de semana Sai pra vaquejada Passar muito dinheiro E pegar a mulherada Chapéu na cabeça Bota a esquilosa Gigote na mão A mulherada endói da Toda sexta-feira Não quer saber de nada Prepara os carvalos E vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Prepara os carvalos E vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Prepara os carvalos E vai correr na vaquejada Espanha de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Raquel estourado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Raquel estourado O vaqueiro ostentação Ele tem dinheiro É o filho do patrão E o fazendeiro No final de semana Sai pra vaquejada Gastar muito dinheiro E pegar a mulherada Chapéu na cabeça Bota estilosa Chicote na mão A mulherada endóida Toda sexta-feira Não quer saber de nada Prepara os cavalos Vai correr na vaquejada Prepara os cavalos Vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não volta ao seu lado Todo mundo gritava que era estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não volta ao seu lado Todo mundo gritava que era estourado Segura o raquete do meu Brasil Sabo em jubu Eita negócio bom Tchua Olhos todas vaquejadas O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de couro e ribão E tem cavalo de morão, paquejada e uma boiada Tem três açudes, duas cacimba e um barê E o pé de um buzeira onde canta a maçarada Tem três açudes, duas cacimba e um barê E o pé de um buzeira onde canta a maçarada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena No terreiro da fazenda tem um ano ainda pra estança E na varanda tem safone e tocando Moçada requebando vai até de madrugada E na varanda tem safone e tocando Forçada requebando, vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada E pra contratar nosso trabalho A J.D. Produções, shows e eventos O 94192570, esse é o nosso WhatsApp também O 97850998, e o DDT é o 81 Vida Vigado, ciclo evaqueiro do meu Brasil O Rosão Sela de Aça ao vivo Eu sou um peão de estância, mas sinto lá no galpão Aprendi desde criança, honra a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu focado em mim E quando alguém perguntava, do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gosta do que é bom A toca minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Sai da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer apago Enquanto vem meu peazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e pão chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Diz que eu não te fiz feliz Diz que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz Churrasco e salas de aço Falando de amor pra você Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Nunca criei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão Pra você Me doei Entreguei meu coração Pensando em você Esqueci da minha vida Sem minhas amigas Me reclamar A minha existência estava Tão respondida Só tinha você Pra eu me dar Diz que eu não te fiz feliz Diz que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Diz O especial para Pirelli, C3, Fortaleza Matheus de Corações E a galera do ZSF Diz que eu não te fiz feliz Diz que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Nunca criei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão Pra você Me doei Me doei Entreguei meu coração Pensando em você Esqueci da minha vida Sem minhas amigas Me reclamar A minha existência estava Tão respondida Só tinha você Pra eu me dar Diz Diz Que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz Que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Diz Que eu não te fiz feliz Diz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz Que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Diz Esse é o Porrozão Sela de aço pra você Oh, Porrozão Dá-lhe saudade Palavras não passam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Que entorna as costas Que dá um câncer azul A maldade do que eu fiz Eu me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só sim aqui Do outro lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos O espelho e o telefone Na minha mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava E a sua proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Que a maldade do tempo consegue E a maldade do tempo consegue E a força de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu E palavras são ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinha aqui Do outro lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos O espelho e o telefone Na minha mão Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinha aqui Do outro lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos O espelho e o telefone Na minha mão Essa vai pra toda A vaquerama do meu Brasil Fui uma festa No sertão pernambucano Peguei o boi Mais valente do sertão Cheguei na festa Já ouvi logo um boato Tomem cuidado Quando for entrar no mato Que foi seguindo O LG igual um gato Já pega ele Tem que ter opinião E foi seguindo O LG igual um gato Já pega ele Tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse boato Corre há mais de 15 anos Tem o diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão Tem o diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rosto dele Saí andando Mas a frita Eu vistei ele De quatro gritos E botei o cavalo dele Correi com ele Em cima do chapadão De quatro gritos E botei o cavalo dele Correi com ele Em cima do chapadão O meu corria lá em cima Da chapada Saiu descendo A procura da baixada Deixando pedra E catingueira arrancada Fui pegar ele Lá dentro do grudilhão Deixando pedra E catingueira arrancada Fui pegar ele Lá dentro do grudilhão O toro velho não aguentou A carreira Amarrei ele no trupo de arueira Ficou cheio da cascada Catingueira Do meu chapéu Na perreira e no rimão Ficou cheio da cascada Catingueira Do meu chapéu Na perreira e no rimão Essa vai especialmente Pra todos os vaqueiros Que gostam da pega de boi no mato Tchuuu Nami Oi Esse é o corrozão Sela de aço Esse diploma Eu guardei como lembrança É uma prova Que no tempo da minha infância Fui vaqueiro Terri muita confiança Corri com gado E honrei minha profissão Eu fui vaqueiro Terri muita confiança Corri com gado E honrei minha profissão Meu parceiro Osto 2016 Estamos juntos Parceiro Arrocha o nó Tchuuu Corroção Sela de aço Falando de amor pra você Tchuuu Preste atenção No que eu vou dizer agora Todo amor que eu sentia por você Ainda sinto é só você querer saber Telefone não me procura por favor O tempo passou Mas eu não te esqueci Mesmo sabendo que ao seu lado eu não fui feliz O que posso fazer Se o meu coração Se o meu coração Ainda tenho em te querer Mesmo sabendo que é ilusão O que sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento é só você O que sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida Eu vou te amar O que sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento é só você Sabendo que se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida Eu vou te amar Só sei te amar Preste atenção No que eu vou dizer agora Todo amor que eu sentia por você Ainda sinto é só você querer saber Telefone não me procura por favor O tempo passou Mas eu não te esqueci Mesmo sabendo que ao seu lado eu não fui feliz O que posso fazer O que posso fazer Se o meu coração Ainda tem em te querer Mas eu sou sabendo que é ilusão Sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer O meu pensamento é só você Sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida Já fiz o impossível pra esquecer O meu pensamento é só você Sabendo que se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida Eu vou te amar Só sei te amar Arena Estúdio Gravando tudo e fazendo a diferença Super abraço Na Eron Corração no Saladinha